E ele continua, esse follow-on da Magazine Luiza, você vê como benefício ou malefício, já que vai diluir os acionistas sem possibilidade de escolha, já que é privado. Não, a questão não é sem possibilidade de escolha, aquilo não procede, tá? Vamos lá, vários pontos aqui. A diferença entre ser privado e não ser um follow-on aberto é que o privado só é aberto para quem já é sócio da operação, certo? Então assim, se for jogada a mercado ou se for feita de forma privada, a diluição para quem não participar é a mesma, vai acontecer igual. A diferença é que vai acontecer para quem está dentro da operação e vai comprar mais ou menos, que é o caso ali, por exemplo, da garantia de 1 bi e 250 milhões, respectivamente, família trajando e BTG, ou do mercado que vai comprar se a pessoa resolver não comprar, certo? Então diluição é por causa do aumento de capital, se não participar, independente de ser privado ou de ser follow-on. Esse é o ponto um. Ponto dois, já falei algumas vezes aqui, a coisa toda, e essa é uma parte que eu quero reforçar aqui, porque é engraçada a diferença entre as coisas, só para dar uma ideia. Hoje, Magazine Luiza teve um efeito positivo, né? Deixa eu até confirmar aqui que teve um efeito positivo, só para garantir que eu não estou falando besteira, estava subindo o dia todo. Vamos ver como fechou. Magazine Luiza, Mago... Só para ter uma ideia. Não, fechou 0,48 negativo. Passou o dia inteiro positivo, fechou 0,48 negativo. Está virtualmente 0 a 0. Só para dar uma ideia. Estava olhando aí no notícia e tal, não sei o quê, e aí os analistas estão tudo empolgados com o follow-on da Magazine Luiza. Do Grupo Caso Bahia, todo mundo desesperado. E basicamente, assim, quando você faz aumento de capital, você faz aumento de capital. Você está tentando jogar dinheiro para dentro para algum motivo específico. Ali para eles, para dar uma respirada a mais. No caso do Magazine Luiza, para ajudar na estruturação da estrutura de capital. A questão da diluição, eu já comentei aqui algumas vezes, não faz sentido. Se aquele capital for bem usado, não faz sentido. Certo? Assim, eu estou... Essa questão toda que falam de diluição, é porque nem eu não tenho o que falar. E a galera força e fica... Assim, batendo na mesma tecla. É incrível. Muita coisa que é assim. A pessoa não sabe como explicar as coisas. Não sabe o que falar. Não entende lhufas do assunto. Aí a pessoa fica batendo na mesma tecla, que é a única que ela consegue falar. Diluição. E eu não estou falando que é você. Estou falando analista, por aí, blá, blá, blá. Diluição funciona assim. A pessoa que não participar disso daí, vai ter um pedaço menor da operação. Um pedaço menor de uma operação com mais dinheiro. Certo? Porque todo mundo... Não vão entrar ali. Não vou fazer ação. Eu não vou fazer participação e distribuir de graça. Eu vou fazer participação e distribuir em troca de dinheiro. Certo? Então, essa diluição, a coisa toda da diluição, vai me diluir... Não faz diferença. Certo? Imagina assim. Eu vou dar o exemplo do carrinho de cachorro-quente. Porque eu acho que é um exemplo positivo aqui. Eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Certo? Aí eu vou arranjar um sócio. Certo? Eu vou arranjar um sócio. Só para simplificar, vamos botar duas pessoas. Depois vocês imaginam com mais pessoas. Mas só para simplificar, vamos botar duas pessoas. Eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Eu quero aumentar a minha operação. Eu não tenho como pegar no banco. Eu não quero pegar dívida. Então, eu vou arranjar um sócio que vai injetar capital. E eu vou dar ações para ele. Certo? Então, eu tenho 10 ações que representam o meu carrinho de cachorro-quente. Eu vou criar mais 10 ações. Certo? Vou ser diluído em 50%. Vou criar mais 10 ações. Certo? E vou dar para aquele cara. E aquele cara vai entrar com outro carrinho de cachorro-quente. Supondo que o carrinho renda pelo menos o mesmo que o carrinho inicial, eu tenho 50%, metade de um negócio que antes eu tinha 100%. E esse negócio vai produzir o dobro do que produzia antes. O que eu perdi com a diluição? Zero. Eu perdi zero com a diluição. Zero. Certo? Porque agora eu tenho dois carrinhos. Supondo que o dinheiro seja bem alocado. Supondo que ele produza pelo menos o mesmo no segundo carrinho que eu produzo no primeiro. Eu vou ter o dobro do faturamento, o dobro do ganho. Possivelmente alguma redução de custo gerencial e tal. Sinergia, ganho de escala. Não vou nem entrar nessa vibe. Mas tirando a parte mais complexa, eu vou ter no mínimo, no mínimo. Supondo que o próximo carrinho renda o mesmo que o primeiro. Eu vou botar ele em outro lugar. Não vai ter canibalismo na minha operação nem nada. Supondo que o segundo carrinho rode igual ao primeiro. Eu vou ter dois carrinhos ao invés de um. Eu vou ter metade da nova operação que vai produzir o dobro. Ergo. Por conseguinte, eu vou ter zero de diferença. Se o investimento é bem feito e aquele segundo carrinho faz com que a gente consiga comprar no... Ao invés de comprar agora no Ipo, que é caro pra caramba, porque eu não conseguia comprar grande quantidade. Agora eu consigo comprar no SEMS Club. E aí eu pago menos pela mesma salsicha. Aí não só é melhor, não só é equiparável antes da minha diluição, como é melhor. Porque eu vou ter um ganho ali na redução de custo operacional que vai gerar um ganho melhor do que só a soma dos dois carrinhos. Certo? Supondo que Magazine Luiza ali, só pra dar um exemplo. Eu tenho uma operação que está pagando uns juros cavalar sobre o capital que eu tenho alocado de banco ali dentro. Certo? Capital de terceiros. Eu sou diluído, recebo esse dinheiro de follow-on, queimo dívida e pago de pagar juros, dependendo da proporção, juros que eu pago versus operação que eu rodo, pra mim, sendo diluído, é muito mais benefício. Eu vou ter um pedaço menor de uma operação melhor capitalizada, com uma estrutura de capital melhor, que dependendo da proporção, dependendo de queima de dívida, dependendo do uso daquele capital, só pode vir a pagar proporcionalmente à minha participação, menos juros versus a diluição que eu tive. Então eu tenho um pedaço que é mais rentável do que eu tinha antes proporcionalmente. Então essa ideia de diluição é uma ideia de quem olha pra uma coisa chapada e só vê a árvore na frente. Não olha pra jossa da floresta. Certo? Essa coisa de diluição, que o nego fica repetindo, não faz nenhum sentido. Toda vez que alguém falar isso, dê o exemplo da jossa do cachorro-quente. Não é difícil, certo? Não é difícil. O cachorro-quente me dilui 50% e ainda assim pra minha vantagem, certo? A do cachorro-quente eu faço pra simplificar, mas imagina uma operação. Se você consegue começar a extrapolar, você consegue começar a imaginar cada vez mais uma operação maior, certo? De modo que você consegue cada vez mais entender que diluição não necessariamente é algo negativo. Se aquele capital for mal usado, aí, meu amigo, não é a questão da diluição ou não. Aí a questão é que a gestão não é uma gestão onde você deveria estar alocando. Supondo bom uso do capital, você tem novos sócios que entram injetando dinheiro. Ou seja, você tem um pedaço menor de um bolo que deveria ser mais positivo. Inicialmente é maior por causa do caixa entrando, mas você tem um pedaço menor de um bolo maior. Se eu tenho um bolo que é 100% meu e aí eu compro todo o material, se eu quero mais gente, porque mais gente vai estar na festa e vai comer comigo, se eles trouxerem uma quantidade proporcionalmente ok de farinha, açúcar, eu sei lá o que vai no bolo, mas assim, não sou baker nem nada, mas assim, se eles trouxerem uma quantidade proporcional ou mais do que vem no bolo, de modo que eu tenho um pedaço menor do bolo final, mas aquela participação menor é de um bolo maior, pra mim não faz diferença. Então essa jossa de diluição tem que parar. Tem que parar com essa jossa, porque isso aí não tem sentido nenhum, certo? Eu não tô diluindo os outros e dando de graça ao mercado. Eu tô diluindo os outros e trocando aquela participação por dinheiro. Tá entrando dinheiro na minha operação. Minha operação que eu tenho é um pedaço menor de uma operação melhor, certo? Então essa parada de diluição tem que parar. A diluição não é uma questão. Eles continuam propagando essa besteira, mas isso aí não é uma questão. Ah, mas se o cara usar mal o dinheiro, aí você não deveria estar alocado nessa operação. Aí o problema é a gestão, o problema não é a diluição, certo? Com relação ali especificamente ao follow-on da Magazine Luiza, vejo como positivo. A tentativa deles, não tô falando da operação, da qualidade operacional, tem um monte de questão com relação a isso. O follow-on especificamente ajuda a operação a reduzir o peso da estrutura de capital, o que acaba sendo positivo, certo? Poderiam ter feito muito antes com juros mais altos, assim como poderia ter feito o Grupo Caso Bahia muito antes com juros mais altos, certo? Porque daí eu trocaria, num momento de maior bonanza, uma dívida que tava pagando ainda mais caro e resolveria essa juraça. Mas não acho que é negativo. Acho que a questão de diluição é uma besteira. O fato deles estarem querendo fazer isso, terem negado antes e blá blá blá, me deixa um pouco incomodado ali. Eu gostaria de ver o resultado do quarto trimestre pra entender o porquê que eles estão querendo fazer. Mas, a princípio, o movimento, supondo que não tem nada de corda no pescoço, nada mais, o movimento, eu não vejo como nada negativo. Se eles têm uma estrutura de capital que não está agradando do jeito que tá agora, não vejo como nada negativo a melhoria dessa estrutura com a injeção de capital, certo? E eu acho que eles ajustaram de uma forma muito positiva no que tange garantir a injeção da família Trajano e do BTG. Isso daí pra eles é mais fácil, porque eles não são uma corporation como é o Grupo Caso Bahia, que tem 350 mil sócios, certo? Isso daí ajuda e acho que foi interessante também eles fazerem aí também, isso daí permitido, por causa da questão da estrutura de controlador, com uma estrutura que não tem um controlador específico, fica muito mais difícil, terem feito com o preço já fechado, certo? Que evita aquele acontecimento dos cavaleiros do apocalipse aí do mercado botarem fogo no follow-on e acabar dando um resultado ali menos positivo que foi o caso do Grupo Caso Bahia. Mas acho que é positivo sim, assim como no caso lá do Grupo Caso Bahia, eu acho que assim, se você tem uma questão a resolver, vá pra cima e resolva. Eu acho que isso daí ajuda a melhorar a estrutura de capital da Magazine Luiza. Espero não ter me estendido demais aqui, mas acho que era necessário falar.